Vou embora, vou embora Tenho que ir para os rodeios Pela minha nota, todo tem querer Noite escura, noite escura, prenda-me Toda noite me atentou Quando foi de madrugada, prenda-me Foi embora e me deixou Quando foi de madrugada, prenda-me Foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, prenda-me Eu não sei que mal lhe fiz Mas se não voltar depressa, prenda-me Não posso mais ser feliz Mas se não voltar depressa, prenda-me Não posso mais ser feliz Mas se não voltar depressa, prenda-me Mas se não voltar depressa, prenda-me E aí Obrigado.